Ei, você já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho? Vamos aumentar a nossa turma! Oi, pessoal! Eu sou a Dona e essa é a Lilica, minha melhor amiga. Vamos ripilicar? Hoje, a gente vai até o subterrâneo do mundo ripilica! Vamos lá, Zeb! Aqui é um lugar que guarda grandes segredos que ajudam a gente a ripilicar! Ah, são coisas preciosas, brilhantes, que ficam guardadas aqui pra gente descobrir! E inventar! Aqui é onde tudo começou! E onde toda vez tudo começa! Qual será a nossa próxima história aqui? O mundo ripilica é um mundo infinito onde tem lugares, coisas e seres incríveis! E a gente vai mostrar todinho pra vocês, combinado? Tchau!